Oi lindona, seja bem-vinda a mais um vídeo novo aqui no canal e o vídeo de hoje a gente vai fazer uma receita para recuperar o seu fio e também estimular o crescimento do cabelo comecei usando uma folha de babosa, já estava higienizada, tirei toda a lateral, a parte de cima e com o auxílio da faca mesmo vou tirar somente o gel da babosa o gel da babosa é conhecida como oliveira, ajuda a estimular o crescimento, trata a queda, acaba com a caspa do cabelo, ajuda a recuperar se seu cabelo teve corte químico pode apostar na folha de babosa que ela ajuda também a recuperar o cabelo nessa receita você vai precisar de algum óleo que você goste, que você tenha mais resultado, você pode usar o óleo de rícino gente, que eu amo muito usar o óleo de rícino nas minhas receitas, mas aqui vou usar o azeite extra vide que ajuda a deixar o cabelo mais hidratado mais brilhoso, mais macio, aquele cabelo sem frizz, então coloquei somente uma colherzinha, vou adicionar também o vinagre de maçã que ajuda fazer aquela cauterização, ajuda aquela acidificação no cabelo, seu cabelo está muito poroso, coloquei um pouquinho somente de vinagre de maçã e a máscara né, para completar, se vocês não gostam do cheiro do vinagre de maçã gente, não coloque tá, vocês optem em colocar uma queratina que deixa o cabelo assim, sem o cheiro, mas depois que você acaba enxaguando sai todo o cheiro do vinagre tá, então fica aí seu critério colocar ou não, eu amo colocar o vinagre, então resolvi colocar, depois disso é mexer bem, até ficar nessa consistência de slime e agora com o cabelo lavado, gente, lavei meu cabelo uma vez com aquele shampoo que eu mostrei no último vídeo tá um shampoo detox que eu tô amando, limpa bastante o couro cabeludo, não resseca o cabelo, deixa o cabelo bem limpinho refrescante, venha aplicando a misturinha por todo, o comprimento, passando também no couro cabeludo, se você quer fazer o cabelo crescer, basta colocar uma máscara liberada para ir no couro cabeludo e massageando bem principalmente as pontas, que é uma parte que resseca muito o cabelo e essa receita vocês podem fazer duas vezes por semana serve para todos os tipos de cabelo, cabelo quebradiço, liso, com química ou sem vou deixar já ir por cerca de 25 minutos, tá, não deixo menos do que isso coloquei uma toquinha laminada, tá, essa minha toquinha aqui é anti-estresse, mas continua estressada, lindona vou deixar o tempo de agir e depois só enxaguar e condicionar resultado impecável, crescimento mais acelerado, menos queda, sem frizz e com aquele movimento que a gente ama bem, isso lindona, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, um beijo para vocês e até o próximo vídeo